As coisas vulgares Não deixam saudades Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida À saudade que trago Aqueles que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a água e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moço perdido Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes morreu A chuva Óbvio e calor Óbvio e calor Meu segredo a cidade E eis que ela bate no rosto Trazendo a cidade Trazendo a saudade Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Já eu percorreado É santa Será que a chuva Que o fogo do amor, sob a chuva, há instantes morreram. A chuva ouviu e calou, eu seguei na cidade. E és que ela bate no vinho, trazendo a saudade. E és que ela bate no vinho, trazendo a saudade. E és que ela bate no vinho, trazendo a saudade. Muito obrigado.